Bom, vamos começar falando então do Bahia, né? O Bahia jogou ontem na Arena Fontenova, acabou cedendo um empate para o Palmeiras, o torcedor protestou bastante. Antes de a gente falar desse jogo, eu queria falar da abertura dessa partida, do começo, que foi muito lindo, muito bonito, e de imagens da entrada do Bahia em campo. Os jogadores entraram em campo acompanhados de crianças, contadoras dos mais variados tipos de deficiência. Um gesto muito bonito, um gesto muito bacana. E o hino nacional, ele foi interpretado também em libras, né? E foi exposto no telão com uma intérprete da linguagem brasileira de sinais, para que os surdos possam acompanhar também, dentro do estádio, a execução do hino. Olha que bonito. Deu para perceber ali a parte do braço forte do hino, né? Sem dúvida. Então, é muito bonito. A gente que não tem o conhecimento apurado da linguagem brasileira de sinais, né? Não conhece 100%. Consegue perceber alguns gestos, algumas notas. Mostra como isso é importante, né? Sem dúvida. Mostra como isso é importante para quem precisa dessa identificação. Falando do jogo, né? Uma outra imagem interessante foi essa questão do Gilberto voltar a marcar, do Ramírez participar ativamente do jogo. O Ramírez que foi escalado mais uma vez ontem. Vamos ver então como é que foi Bahia 1, Palmeiras 1. Aqui na Fonte Nova, o Bahia começou muito bem a partida no primeiro tempo, criando jogadas. Inclusive, no lance do gol do Gilberto, o garoto Ramírez, no segundo jogo como profissional, fez um grande lance. Deixou o Felipe Melo sentado no chão, mas o mesmo Felipe Melo, no segundo tempo, acabou fazendo o gol de empate do Palmeiras. Confira agora os melhores momentos na narração de Rainan Peralva. Éber Roberto Lopes autorizou e o jogo começa aqui na Fonte Nova. Com a perna direita, faz o levantamento na primeira trave, Borja afasta lá de trás. A sobra é tricolor, Gilberto bateu para o gol, o Everton, Gilberto furou! A bola voltou para o Camisa 9 e não conseguiu finalizar. Vem o Camisa 6 do Bahia, fez o cruzamento, Zé Rafael antecipando, a bola sobrou com o Ramírez, limpou a perna esquerda que é a boa, abriu com o Gilberto, bateu para o gol! Gol do Bahia! Gilberto, Camisa 9! Marcos Rocha, Bruno Henrique está pedindo, que lindo drible, Marcos Rocha fez o cruzamento, Borja! Perdeu! Jogou lá no alto, Borja! Autoriza a Eber Roberto Lopes, recomeça o jogo aqui em Salvador! A torcida aplaude, Gregory! Boa inversão de jogada com o Nino, que tem muita velocidade, ele parte para cima, puxa para a canhão, bateu para o gol! O Everton defendeu! Dudu mais uma vez na cobrança, cruzamento na segunda trave, Felipe Melo! Gol! Gol do Verde! Felipe Melo, camisa número 30, o Palmeiras empata aos 33 minutos do segundo tempo, no momento que apita Eber Roberto Lopes. Fim de jogo na Fonte Nova, Bahia e Palmeiras empatam por um a um, resultado ruim para o Tricolor, que segue próximo do Z4. A próxima partida do Bahia pelo Campeonato Brasileiro é na segunda-feira, dia 24, contra o Vasco, fora de casa. O time entra em campo aqui mesmo, na Fonte Nova, quinta-feira, mata-mata pela Copa Sul-Americana, contra o Botafogo, e para esse jogo, conta com o retorno do Meia Vinícius. Danilo Ribeiro, para o Jornal da Manhã. Beleza, valeu Danilo! E como o Danilo falou, tem jogo da Sul-Americana na quinta-feira, é aquela famosa expressão, a hora de virar a chavinha, trocar o campeonato, o foco no Brasileiro, claro, ainda é se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, está a quatro pontos no momento, mas, claro, é hora de pensar no jogo decisivo de quinta-feira da Sul-Americana. Indússio Moreira avaliou esse jogo contra o Palmeiras, até lamentou o resultado, mas disse que gostou do time. Vamos ver. É claro que o que a gente deseja pode ser jogar mal e conquistar os três pontos, mas eu não posso olhar para o jogo de hoje falar que o nosso time não produziu, não fez um bom jogo, não teve capacidade, acho que a gente mereceu muito um resultado diferente, mas, infelizmente, o futebol tem dessas coisas, eu não quero justificar absolutamente nada, mas eu não posso enxergar que a minha equipe tenha feito um jogo abaixo do Palmeiras de maneira alguma. Concorda com ele, Gustavo? Em partes. Abaixo do Palmeiras, eu acho que realmente não fez um jogo. Os primeiros 20, 25 minutos do Bahia foram arrasadores, o Bahia foi muito bem, deixou o Palmeiras aquado e meio atordoado. Claro, depois, o time paulista se encontrou, tem um elenco muito forte, o Filipão não estava ontem no banco de reservas, mas o Paulo Turra parece bem afinado com o técnico palmeirense, ele conseguiu dar uma mexida no time e o time foi lá e acabou buscando um empate. Se fosse para dar uma nota, eu não gosto muito desse negócio de nota não, mas se fosse para dar, seria uma nota 6, ou seja, o Bahia, ele foi bem, mas ele foi só um pouco acima do básico. Eu acho que tem muita coisa de cansaço, tem mudança no time, Douglas Grolli, apesar de ser reserva, de ter entrado muito bem ontem, é uma mudança no setor importante, que é o setor de defesa, o Bahia também não teve Vinícius, um jogador que vem sendo titular há muito tempo, teve a entrada do Ramírez como titular entre os 11 pela primeira vez e foi importante, porque ele deixa o Felipe Mello no chão e dá um lindo passo para o Gilberto abrir o placar. Sai comemorando, vibrando com o que ele fez, com essa assistência dele no segundo jogo dele como profissional. No primeiro já tinha dado uma bola na trave. É um jogador que tem potencial. Anderson Moreira chegou a falar que não queria fazer muito ao E na estreia do garoto. Eu acho que ao E a gente faz quando a gente valoriza muito, floreia muito algo que não merece. Eu acho que o Ramírez merece. Nesse caso, merecido. Exatamente. Eu acho que ele tem que ser orientado, eu acho que ele tem que ser... É o gol do Felipe Mello aí? Ele sobe sozinho para fazer de cabeça, o Douglas Grolli não acompanha, ele chega por trás e acaba empatando o jogo. Mas voltando a falar do Ramírez, jogador de 18 anos, eu acho que é justamente isso. Você tem que dar oportunidade e orientar o garoto. Você tem que formar, lapidar esse jogador que acabou de renovar o contrato com o Bahia. O Bahia espera que ele seja um baita jogador e por isso renova esse contrato em forma de ganhar uma grana caso ele seja negociado no futuro. O Bahia precisa se reorganizar. Aquela sequência de empates deu uma expectativa de que fosse um time que fosse embalar e fosse dar certo. Exatamente. Na verdade, o Bahia estava ali se equilibrando e se ajustando.